Sinal é nóis, sinal é nóis, sinal é mais super nova digital Oio-ooio-ooio-ooio-ooio-ooio-ooio-ooioio-ooio-ooio-ooio-ooio-ooio-ooio-oooio- fråga Atenção, a partir de agora, tudo vai mudar Calma! Calma! Muita calma nesta hora! Vem mais a viajar no mundo digital da Espanha! Amalfa! O futuro está aqui! Você está diante da mais alta tecnologia e sobre iluminação. Todo o resultado é especialmente para você que faz da Espanha a melhor de todas. É neste momento de um espetáculo que o show vai começar. Seja bem-vindo ao mundo da Espanha Super Alfada Digital. Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem e vem para restar ela Vem, vem, vem e vem para restar ela Vem, vem, vem e vem para restar ela Vem, vem, vem para restar ela E aí Obrigado. Obrigado.